A CIDADE NO BRASIL 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 Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Na liturgia, o rosa simboliza alegria E nós estamos alegres porque o Senhor está bem perto Então nós vamos cantar acendendo a vela rosa agora Sabendo que o Senhor está perto Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus Vamos começar rezando com a Verônica Silva, daqui de São Paulo Alô Verônica, boa noite Boa noite, Dulce Tudo bem com você, Verônica? Tudo, tudo bem Qual é o seu bairro? É Vila das Belezas, Zona Sul Na Zona Sul, um abraço para a nossa amada Zona Sul Verônica, então representando essa região da cidade tão querida Para quem é que você oferece o primeiro mistério? Ofereço em saúde da minha família Família Ofereço em graça ao emprego que eu consegui agora em dezembro Sim E por todos que estejam precisando e que todos tenham um Natal abençoado Amém, um Feliz Natal para a sua família também, meu anjo Vamos suplicar juntos, então? Vamos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado por rezar com a gente, Verônica, que Deus te abençoe. Segundo o mistério gozoso, aliás, glorioso, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Nós vamos rezar agora com a Maria Bruna, Maria Dalva, ok. Ô Maria Dalva, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, tudo bem, meu anjo? Tudo bom. Que maravilha. É uma alegria muito grande te receber aqui, rezando a Nossa Senhora. E para quem é que você quer oferecer o segundo mistério? A paz no mundo. Paz no mundo. Para que a gente tenha paz para as guerras, para a Síria. Muitas coisas acontecendo, mas que Deus passe na frente, nossa mãe. É o que eu tenho em saúde e paz para nós todos e para vocês também. Obrigado, meu anjo. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E olha, vamos agora entregar então a Nossa Senhora nossos pedidos, suplicando sobretudo pela paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Vamos continuar suplicando pela paz e um Feliz Natal para você, meu anjo. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Aqui nós temos a imagem do Espírito Santo que desce como forma de pomba, que ele venha sobre cada um de nós. Nós vamos rezar com a Marineusa, que está no Rio de Janeiro. Ô Marineusa, boa noite. Boa noite, Lúcia, estou emocionada. Alô, Marineusa. Alô, Lúcia, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem baixinho, a nossa ligação aqui está um pouquinho baixa, mas vou fazer um esforço para te ouvir melhor. Você está bem, meu anjo? Obrigado pelo presente de terem lembrado de mim, me chamado. Nossa, vou ser breve. Pode falar, meu anjo. Quero agradecer pelas graças alcançadas. Graças alcançadas. Da cura do meu câncer, da minha cirurgia ser bem sucedida. Que as pessoas que se encontrem na mesma situação, que tenham fé, que acreditem e se peguem muito com Nossa Senhora. Eu consegui, eles também vão conseguir. Que bênção. Pelo meu filho que é autista, Pedro Vasconcelos. Sim. Pela minha irmã, Marinilda. Meu cunhado, Hélio. Minha sobrinha, Ana Carolina e Ana Júlia. E a minha vizinha, Kátia e socorro. E para todos vocês da Rede Vida, principalmente para esse anjo que ligou para mim. Claro, você é muito gentil. E olha, glória a Deus pela graça alcançada. E vamos pedir tudo mais que nós precisamos. Vamos juntos? Vamos sim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Parabéns pelo dom da sua cura alcançada e que venham muitas graças, sobretudo abundantes, a cada pessoa da sua família e sobre você, meu anjo. Obrigado a Marineus e agora contemplamos o quarto mistério glorioso, a Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Nós vamos rezar com a Francine, que está em Bragança Paulista. Ô Francine, boa noite, meu anjo. Boa noite. Tudo bem, Francine? Francine, está tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus e você? Maravilha, muito bem, feliz de estar rezando o Santo Terço. Francine, para quem é que você quer rezar? A minha intenção é por mim, pelo meu filho Felipe, pelo meu marido José Antônio, pela alma do meu pai Reinaldo Rossato, pela alma da minha sogra Terezinha de Oliveira Rondina, por um casal de amigo nosso, o Dr. Vanderlei e a Carla. Muito bem, vamos então apresentar a Nossa Senhora todas essas intenções e a de cada pessoa que está em casa. Vamos juntos? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. A Francine rezou com a gente, deu tempo dela anunciar as intenções. A gente está com um probleminha na linha, mas estamos rezando pelas intenções dela e continuamos. Deus te abençoe, meu anjo. Quinto mistério glorioso, nós contemplamos agora a coroação de Nossa Senhora, por isso, essa coroa que ela leva sobre sua cabeça. Rezamos por todas as intenções da urna e alguma delas agora vai ser partilhada. Ana Paula de Oliveira Santos, de Livramento de Nossa Senhora na Bahia, que pede pela saúde. Estamos rezando, Ana. Quem contempla com a gente é a Ângela Maria, que está em Birigui. Alô, Ângela, boa noite. Alô, Lúcio, boa noite. Tudo bem, meu anjo? Tudo bem, graças a Deus. É, Ângela significa anjo. Parabéns pelo seu nome. Ô, Ângela, para quem é que você quer rezar? Eu vou rezar pela minha cunhada e família. Sim. Pelas minhas filhas, Luciana, Maira, minha neta Ana Laura. Para minha sogra, Leonilde. Para o meu esposo, Marcos. Para todos que precisam, para mim, para todos que precisam de uma oração. Claro, e que os anjos te protejam, minha amiga. Amém. Vamos começar, então, Pai Nosso. Ô, Lúcio. Oi, meu anjo. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal para você, para a família da Rede Vida, para todo mundo, tá? Está todo mundo agradecendo. Um Natal bem abençoado mesmo. Obrigado e um Feliz e Santo Natal para você. E com as orações do Santo Terço, que ele seja ainda mais abençoado. Vamos rezar com fé. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Obrigado e um abraço para você, Ângela. Feliz e Santo Natal. Agora nós te saudamos, ó Mãe. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, dos apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os anjos. Desça sobre você e permaneça para sempre a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita é a Nossa Senhora, bendita entre as mulheres, obrigado por rezar e interceder por nós, ó Mãe. Gente, eu vou dar o recado final do programa, aliás, são os últimos dias, mas dá tempo ainda de você adquirir. Gente, este terço maravilhoso é dedicado à Sagrada Família e olha que lindo, você tem de um lado a Sagrada Família de Nazaré e do outro lado um ato de consagração. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Um terço feito com técnicas de filigrana e a cada oração do Pai Nosso, você tem a imagem da Sagrada Família. Esse terço é um presente, eu já vou te explicar como é que você leva esse presente para a sua casa. E esta é a coleção dos terços poderosos. O primeiro terço é dedicado a São Bento, com pedras azuis, vermelhas e douradas, seguindo essa ordem, trazendo São Bento e sua poderosa cruz no relicário. Agora, quando você adquirir esse terço de São Bento, você leva de presente o medalhão de São Bento, com sua poderosa cruz e também o rosto desse grande pai da igreja. E nós sabemos que quem tira os pecados do mundo é o Cordeiro de Deus, em latim, Agnus Dei. E este é o terço dedicado então a ele. E olha só que especial, quando você abre o relicário, você encontra aqui dentro uma gota da cera benta, lá da igreja do Santo Sepulcro da Terra Santa. E quando você adquire esse terço, você leva de presente o medalhão do Cordeiro de Deus, do Agnus Dei, também com o Cordeiro ressuscitado e molado e do outro lado a cera benta. Agora, para rezar pelas causas urgentes, este é o terço de Santo Expedito. Você conhece Santo Expedito com certeza, é aquele santo que carrega a cruz e está escrito na cruz Ode, que significa hoje. Você tem essa cruz no terço, vai abrir e colocar aqui dentro a sua intenção. Quando você adquire esse terço, você leva de presente, olha só que linda também, a cruz de Santo Expedito em forma de medalhão. Também com a inscrição Ode e você vai colocar aqui dentro, então, a sua intenção e levar no seu peito. E para rezar pelas causas impossíveis, este é o terço de Santa Rita, com Santa Rita de um lado e as rosas cultivadas lá no mosteiro onde ela viveu do outro lado. Ao adquirir esse terço, você leva de presente o medalhão de Santa Rita de Cássia, também com a sua face de um lado e do outro lado as rosas cultivadas lá em Cássia. Quando você adquire um terço, você leva de presente o medalhão que corresponde ao seu terço. Adquirindo dois terços, além do medalhão, você leva o terçário de São Bento, onde você vai escrever as suas intenções e colocar neste relicário. Agora, quando você adquire três terços, aí você leva tudo, leva toda a coleção completa e esse terço que eu mostrei para você, esse terço da Sagrada Família, é um presente então para você e tem um outro presente, este terço do Padre Juarez de Castro, olha que lindo. É o terço que o Padre Juarez usa para rezar com você na Rede Vida. E para as 100 primeiras ligações que adquirem o conjunto, a coleção completa, ainda tem de presente, olha que lindo, o terçário de São Bento, para colocar o seu pedido na mesa, 0800 300 5555. Tudo em até 12 vezes no cartão e frete grátis para todo o Brasil. Obrigado por rezarmos juntos e amanhã é quinta-feira. Vamos ofertar rosas de amor à Nossa Senhora de Fátima. Uma boa e santa noite pessoal, Deus abençoe e salve Maria!